Muito bem, já estamos ao vivo. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Hoje com um convidado especialíssimo para mim, meu amigo do meu coração, amadíssimo. Eu estou tão feliz que você está aqui que você nem imagina, Lê. Bem-vindo. Obrigado, Erika. Estou super feliz também de estar aqui. Feliz pelo convite. E vamos nós, vamos conversar, vamos praticar, vamos expandir a luz hoje. Que bom, querido. Eu estava muito animada com essa oportunidade de ouvir você. Porque você tem sempre sentado sempre a presente aí na telinha, né? Levando o Somos Um, com a Margareth, com a Iole. Então a gente sempre te vê. Mas eu queria muito um momento em que fosse nosso, nós dois aqui juntos, falando sobre esse nosso tema, que eu sei que é amor comum, que é o Jin Shinjutsu. Então a minha... Eu já sei um pouco dessa história, mas eu vou pedir para você dividir com todo mundo aqui. Queria que você contasse um pouco da tua trajetória no Jin Shinjutsu e na vida, porque tem tantas outras coisas mais que são do seu interesse, né? Então conta um pouco sua história para a gente. Bem, essa é uma história... Hoje é uma história muito feliz, né? Ela já foi uma história de muitos desafios, né? Foi uma história repleta de projetos. Eu sempre fui uma criança ultra-mega sensível, né? E sempre tive um sistema nervoso muito peculiar. E uma sensibilidade mesmo, né? Para essas coisas, vamos dizer assim, invisíveis. Que a gente sente, não na cabeça, a gente sente no coração. Então eu comecei muito cedo, né? A me interessar por energia, estudar energia até como estratégia de sobrevivência. Para entender o que eu sentia, né? O que acontecia comigo. E parar, né? E poder ajudar meu corpo a não ser tanto uma válvula de escape, né? Como se caísse em raios, né? Essa coisa da antena muito grande. Sentir tudo muito intenso. Eu acabei somatizando muita coisa na minha infância, na minha adolescência. Então eu sempre gostei, né? Sempre estudei energia. Tive uma mãe, assim, que nesse sentido foi uma bênção. Que lia comigo, estudava comigo. Me levava para curso, para cima ou para baixo. Então eu comecei lá com cura prânica aos 14 anos. Com rei que aos 17. Medição. Hoje eu estou aqui com 42, 40 e... Ih, perdi a conta. Comecei faz bastante tempo. Um menino, um menino. Perto da minha idade é um menino. Enfim, né? E virei o mundo. Estudei muitas maneiras de... Muitas abordagens terapêuticas diferentes. E o Jinxin Jitsu chegou na minha vida num momento que eu tinha... Eu tinha voltado de Israel para uma viagem estudando a Kabbalah com o Rabino Salton, que é um querido. E eu sofri um acidente no aeroporto, né? Eu fui ajudar a minha... Uma amiga com um carrinho. E o carrinho foi virar. Eu segurei meu ombro... Eu fui segurar e meu ombro soltou. E eu tive uma lesão que... Nada melhorava, né? E eu tinha muito recurso. Puntura, reiki, cromoterapia, bímer, aurasoma, meditação, né? E tentei de tudo. Claro, fisioterapia. Os médicos diziam que se eu operasse ia ficar pior. Então, eu estava meio numa situação meio sem saída. E estava com muita dor, né? Muita dor. E a gente sabe agora... A gente que estuda Jinxin Jitsu... Se você está chegando agora... Você vai... Logo, logo, você vai entender. Mas a circulação da energia nos braços, né? É muito importante. Os ombros, a região da trava 11... Ela, de certa maneira, distribui energia pelo corpo inteiro. Então, eu comecei a ter encrenca por todos os lados. Porque eu não estava descarregando. E eu me lembro um dia... Estava aqui em casa... Chorando debaixo de chuveiro de dor. Rezando e pedindo ajuda, né? Ficamos em socorro! Tem alguém aí? Pelo amor de Deus, não aguento mais de dor. E eu escutei na minha cabeça Jinxin Jitsu. E eu já tinha visto o toque da cura uns anos antes. E confesso, assim... Eu não tinha dado muita importância, não. Eu ia segurar os dedinhos. Eu falei... Nossa! Parece tão simples. E na minha ignorância, eu deixei passar. E aí, eu me enxuguei e falei... Ah, essa é a minha cabeça. Aí, abri meu computador. Tinha um e-mail Jinxin Jitsu. E aí, eu... Quando esses sinais acontecem, eu paro, interiorizo e falo... Seja feita a vossa vontade. E aí, eu me inscrevi, fui para o curso. E foi onde eu conheci a Erika. Lá com o Einen Maceió. Conheci o Silvana. A Ed, o pessoal de lá todo. E no terceiro dia do curso, eu tive uma experiência que transformou a minha vida. Eu estava recebendo um fluxo de pessoas muito queridas. E estavam muito entregues. E o Envei tocou minha trava 8. E Deus o abençoe por isso. E eu fui até Plutão de dor. Todo mundo que já foi tocado pelo Envei está entendendo o que você está falando. Só que meu corpo... E eu passei dois dias num processo de purificação. Que eu não vou entrar muito em detalhe. Mas, assim, limpeza. Saia por cima. Saia. E meu ombro, depois de um ano e meio, ele voltou a mexer. Parou a dor. Eu digo, foi uma mini experiência de ir ao murai. Veio o gelo. Depois veio aquela febrona. E aí, o Silvana me ajudou muito. E aí, eu fiquei muito grato. Eu pus meu joelhinho no chão. Eu pus meu joelhinho no chão. Fiquei muito grato. E resolvi estudar essa coisa diferente. Esse nome diferente. que parecia tão simples, mas que foi a única coisa que realmente... As outras coisas me ajudaram, né? Mas que realmente me trouxe uma harmonização muito grande. E foi aí que começou, né, Erika? E aí, conhecendo pessoas como você... A Erika foi uma pessoa muito generosa comigo, né? Eu queria contar essa história para o povo de casa. Nesse curso, eram quase 80 alunos, né? E só tinha três alunos novos, se não me engano. Então, todo mundo falava, falava, falava. E eu olhava, eu olhava. Não estava entendendo nada. Mas, né, a Erika estava sentada atrás de mim. Ela me dava uma dica, me dava um toque. E ela foi... E eu olhava e falava assim, ela sabe o que ela está falando. E foi assim, né, Erika? A gente fez tanta coisa junto, né, nos primeiros anos. Muitos cursos juntos, a gente ficou muito amigo. A Erika veio aqui para Florianópolis algumas vezes, né? A gente até... A gente literalmente atravessou um deserto juntos, né? Né? Ai, ai, ai. E, então, tem tanta história, né? Mas, basicamente, essa foi a história, o começo, né? De como tudo começou lá. E aí, eu comecei a viajar. Onde tinha um curso no mundo, eu larguei tudo e fui. E realmente fui vivendo essa harmonização ao longo dos anos. E muitas coisas começaram a desaparecer. E a gente não pode mensurar, Erika, só pelo corpo físico, né? Eu, olhando hoje para trás, eu acho que o corpo físico, ele é consequência. A gente sabe que as coisas começam no plano energético e se manifestam, né? Elas vêm se densificando. E hoje, embora meu corpo esteja muito mais saudável, né? O ombro ficou bom, eu tinha feito 22 cirurgias de rim, né? Nunca mais precisei fazer, parei de fazer pedra, né? E, embora o corpo tenha melhorado muito, o que mais melhorou foi a qualidade da minha presença no mundo. Eu acho que essa é uma coisa que é legal de contar para você que está aí em casa escutando, né? Você fala, nossa, eu vou lá segurar todo dia meus dedinhos, eu vou lá todo dia fazer meu central principal. Parece bobo, né? Parece tão simples, mas o Jin Shin Jitsu, ele tem níveis, né? E a gente vai descobrindo essa profundidade dele à medida que os anos vão passando, né? Talvez para melhorar a dor de cabeça, seja muito tranquilo você segurar seu polegar esquerdo enquanto você está vendo jornal nacional, né? Vai funcionar, vai aliviar. Mas a gente, com a prática, a gente vai descobrindo outros níveis. Que a prática vai nos abrindo a conhecer, né? Acho que um estado interno mais sereno, né? Um estado emocional mais regulado, um encaixe do nosso espírito. E quando falo espírito, estou falando do coração, estou falando do propósito, estou falando do princípio da paz, né? Disso estar mais vivo aqui, mais presente aqui com a gente. Então, eu me lembro de uma história... Estou falando, né? Me interrompe aí. Por favor, de jeito nenhum. A gente quer te ouvir, por favor. O microfone é seu hoje, querida. Eu só quero te ouvir. Ih, gostoso. Eu estou me lembrando de uma história, né? Que a Miriam, que é uma das instrutoras mais antigas, não sei se essa é a palavra, mas a instrutora mais tempo, né? É, da gente em Jetsu Inc. E ela, quando eu a conheci, né? Fui lancando um curso em Paris. E eu estava conversando com ela sobre enxaqueca, que era uma história recorrente. Ela falou para mim um dia assim, Alessandra, em seis meses você estará melhor. Em um ano você estará bem melhor. Em sete anos você terá uma vida nova. E eu me agarrei nisso, né? Porque a Erika foi testemunha, né? O começo foi cheio de projetos. Mas as coisas foram melhorando. E os sete anos aconteceram. E eu digo para você em casa, né? Olha no seu retrovisor de longo prazo, sabe? Não é uma prática... Ela pode ser uma prática de Ah, eu estou com uma dor de cabeça eventual, eu vou segurar um dedo. Mas a beleza do Jin Shin Jitsu é que ela pode ser uma ferramenta para você desenvolver o seu estado de ser. A sua presença com P maiúsculo, né? Da luz da tua alma estar aqui nesse planeta. E aí, isso não acontece do dia para a noite. Isso acontece, eu acho, com a gente levar a luz, né? Que as nossas mãozinhas são os cabos de recarregar a bateria. Elas conduzem a luz. E a gente se acolhe na luz. E a gente se reorganiza na luz. Para depois a gente poder ser a expressão da nossa verdadeira luz. E isso, para mim, pelo menos na minha experiência, não foi uma iluminação instantânea. Foi um trabalho. E é um trabalho de todos os dias. Um trabalho de T maiúsculo, né? Um trabalho sagrado. Que a gente vai se lapidando, né? E uma arte tão simples, né? De ser. Sabe o que você falou da Miriam? Eu conheci a Miriam em Houston. Fui fazer um curso com ela lá. E Houston é uma cidade espalhadona. Muito grande. Tudo esparramado. Então, o lugar do curso era muito longe do hotel onde eu estava. E ela estava hospedada no mesmo hotel que eu. Como eu tinha alugado um carro, a organizadora lá perguntou se eu podia, então, me incumbir de ser a carona, né? Eu falei, não, imagina que não é. Que honra. Então, eu tive o privilégio de ser a pessoa que levava e depois trazia à noite, todo dia. Então, a Miriam me convidou para tomar os cafés da manhã com ela. A gente tomava café da manhã e depois ia para o curso. E no terceiro dia, ali de tomar café da manhã, almoçar junto, depois quando terminava o curso, eu a levava para jantar e depois levava para o hotel. Ela começou a falar de mim, para mim, melhor do que eu me conhecia. Melhor do que eu faria de mim. E eu fiquei olhando para ela e falei, meu Deus, quem é essa mulher? E ela falou um pouco disso que você trouxe agora, de quem você quer ser daqui a cinco anos, dez anos, quinze anos, vinte anos. Principalmente agora, que a vida é muito longeva, né? Como é que a gente quer estar física, mental e emocionalmente, quando a gente estiver lá na casa dos oitenta, dos noventa, beirando o cem ou passando do cem, porque hoje é uma coisa totalmente possível. Então, esse trabalho de cuidar de cada célula do corpo físico, mas principalmente do corpo mental, do corpo emocional, e acumulando esses créditos de cuidado que vão te levar a ter uma qualidade de vida lá na frente, eu acho que isso é a principal mensagem que a gente tem que levar. Eu concordo com você, não tem problema nenhum em você estar sofrendo, tendo um ataque de asma e fazer um fluxo e melhorar daquilo naquela hora. É muito válido isso, ótimo. Mas a ideia de fazer a gente em jutsu para promover um estado de ser e de qualidade de vida para toda a vida é o que mais me encanta e me apaixona na prática. Isso, exatamente. Essa coisa de eu existo para mim, que a gente não aprendeu isso. Eu acho que nossos pais, na melhor intenção que todos tiveram, fizeram o melhor que puderam, com o que eles receberam. Ninguém ensinou para a gente, pelo menos aqui no Ocidente, que eu não conheço ninguém, que teve essa clareza de falar, olha, é tão importante quanto o teu fazer fora, né, é o seu cultivar dentro. Não é o que você faz só, mas é o como você faz. Então, você está vivendo essa vida de trabalhos, de projetos, de criação, mas com que qualidade, com que custo, né? E a gente segue, muitas vezes, inconsciente desse custo, e a gente vai, eu brinco, né, que a gente vai sacando do cheque especial da longevidade. Dá para trabalhar até as quatro da manhã no computador, né? Minha vida era assim, eu ficava, né, dá. Só que você está sacando, né, você está sacando tua energia de algum lugar, né? E aí, na hora que o corpo precisa descansar, não descansa, a cabeça não para. Então, é com o tempo que vai vindo essa sintonia e essa permissão, acho que tem uma palavrinha aí, muito importante, que é permissão. A gente amadurecer e se dar permissão de falar para o mundo um pouquinho, porque agora é a minha hora de estar comigo. Porque eu me importo, porque no final, né, no final da história, quem que vai ficar com a gente até o último suspiro? É a gente mesmo. É a gente mesmo. O trabalho vai passar, o CNPJ vai passar, a conta no banco vai passar, os bens vão ficar para trás, e a gente vai levar o que a gente viveu, o que a gente aprendeu, o que a gente cresceu, o que a gente amou. Então, que privilégio é a gente poder, adulto, maduro, falar, ó, isso é importante, né, tudo no mundo lá fora, as minhas tarefas, elas são importantes, mas tão importante quanto é o meu autocuidado. É saber que eu tenho autonomia, eu tenho ferramentas e recursos internos que podem fazer a diferença para o meu bem-estar. E a gente vive uma época que está tudo fora, né, Erika, com todo o respeito, né, e acho que cada um na sua gaveta, mas muita gente terceiriza a sua responsabilidade para o médico, para o comprimido, para o psicólogo, para o terapeuta, né, e que bom que a gente tem o comprimido, o médico, o hospital, o terapeuta, o psicólogo, mas tem uma parte que é nossa com a gente mesmo, né, e que a Mary Burmeister, que trouxe o Jin Shinji Tzu para o Ocidente, fala o tempo inteiro que conhecer a mim mesmo, né, é a arte de conhecer a mim mesmo, não know myself, né, então agora conheço a mim mesmo. E a gente só se conhece quando entra em relação, quando a gente para para se observar, quando a gente para para se acolher, quando a gente para para respirar, né, e isso é todo dia, né, eu tomo refúgio, tem uma história, a gente ouve os causos da Mary, né, que perguntaram para ela, né, quantas, como que ela lidava com os pensamentos, uma coisa assim, que ela falava que parava para respirar 900 vezes por dia para se trazer para o agora, né, então, acho que todo mundo, a gente está aqui, a gente perde o foco, mas a gente tem escolha, a cada respiração a gente tem escolha, eu vou no meio do caos, da confusão e vou colher caos e confusão, ou eu vou, né, entender que eu mereço, né, que esse Criador que nos fez, nos fez para felicidade, nos fez para abundância, nos fez para alegria, nos fez para saúde, nos fez para expressar amor, né, a gente pode se nutrir para dar conta de viver assim, né, a gente estuda no Matrixworks, né, que é uma ferramenta de liderança que eu trabalho, a gente fala dos ciclos, né, de o ciclo da sustentabilidade, né, o ciclo da saúde, a gente começa se nutrindo, né, depois a gente trabalha, depois a gente celebra e depois a gente repousa. E a gente, a gente, aqui no Ocidente, né, como cultura, nós olhamos para cá, para a segunda etapa, a gente trabalha, né, o valor é o que eu produzo, é o quanto eu entro no banco, é o reconhecimento do meu chefe, é o meu filho dizer que me ama, né, mas, espera aí, né, se eu tiver nutrido, eu comigo mesmo, e isso é fisicamente, então, é chegar de manhã, comer sua bananinha saudável, orgânica, né, seus bons hábitos, né, acordar consciente, que a primeira coisa eu vou me nutrir, né, aí eu vou trabalhar, no fim do dia eu vou celebrar, mesmo que seja desse tamanho, puxa, eu já consegui responder um e-mail difícil, hoje eu consegui olhar um pontinho mais da minha sombra, né, hoje uma coisa que me pegava e eu ficava lá de quatro para o meu inconsciente, hoje eu já, né, consigo parar um passo antes de cair naquela, né, naquele funcionamento anterior. Celebrar, assim, pode, e pode ser pequeno, né, às vezes a gente acha que tem que celebrar, né, comprar o carro, comprar o apartamento, não, celebrar que hoje eu tive um dia com um pouco mais de paz, né, hoje eu tive um dia com um pouco mais de energia, né, hoje eu consegui lidar com situações que antes me desestabilizavam, e hoje eu estou aqui mais inteiro lidando com isso, né, celebrar, e aí depois descansar, repousar, né, que a gente no Genshin Jitsu sabe que é fundamental, que se não descansar, quarta profundidade vai limpar como, né, quando a gente mergulha no sono, no descanso, é que o corpo consegue fazer, né, as tarefas de purificação, regeneração, reparo, né, então, estou aqui falando de novo, né, mas você que está assistindo a gente, sabe, olha para a sua permissão, olha para a sua permissão de se acolher, de entender que se você quer performar, que é um verbo agora que o povo está falando, né, se você quer ter um desempenho, ou se você quer, nesse nosso nível de consciência, ser mais, né, e ser o que você quiser ser, ser mais criativo, ser mais feliz, ter mais prazer, né, o que, ser a sua escolha, né, te cuida, né, tua vida importa, né, e a gente tem ferramentas para te ajudar, e que riqueza é essa, a gente está numa época que isso não é mais um conhecimento hermético, né, e eu, olhando para trás, eu acho que uma das minhas alegrias é ter podido ajudar o Jin Shinji Tzu um pouquinho a se abrir, né, ao longo desse tempo. Um pouquinho? Um pouquinho é um pouquinho de modéstia, né, muita modéstia, na verdade. Enfim, mas essa alegria de ter essa mensagem mais disponível, né, com tantas pessoas, com tantos canais maravilhosos que tem aí, né, tanta gente gerando conteúdo magnífico, tantos amigos preciosos no Brasil, fora, né, que bom que as pessoas que sabem o que estão falando, estão falando e estão compartilhando essas sementes de transformação, né, porque esse período que a gente está vivendo agora é, eu acho que um dos mais desafiadores, né, não da história individual, eu sei que cada pessoa pode ter passado por momentos mais difíceis na própria história, na própria vida, mas acho que como coletividade, como uma coletividade grande, né, como planeta, está todo mundo junto na mesma crise, ao mesmo tempo agora, talvez pela primeira vez, eu não sei, houveram as guerras. Pelo menos, né, nós nunca vivemos isso, na nossa geração, a gente ouviu do bisavô, né, umas coisas assim, mas você não sabia o que estava acontecendo do outro lado, né, hoje a gente é uma cultura global, né. E aí, nesse momento, em que planetariamente está todo mundo sofrendo do mesmo risco, todo mundo que está vivo nesse planeta hoje sofre a possibilidade de ter algum tipo de problema ocasionado pela mesma coisa, pelo mesmo vírus, mais do que nunca a gente tem que estar consciente de quais são os instrumentos que a gente tem para poder se ajudar, se defender e ajudar as outras pessoas. Eu acho que uma coisa que seria bárbaro se fosse ensinado nas escolas, são os achados modernos da neurociência, né. A gente está tão sobrecarregado, não sei você que está assistindo aí, depois deixa seu comentário para a gente saber como é que você está se sentindo. Eu tenho a impressão de que a gente tem um tsunami de informação, né, Érica? Chega notícia de todo lado, o WhatsApp virou... Eu acho que o WhatsApp é mais um problema do que uma solução, né. O WhatsApp virou uma ferramenta de manipulação, de desinformação, né, e que chega e que chove, né, e que para quem não tem muito filtro, está chegando lá e aquilo é a verdade, né. Tem gente que acredita que a internet é o Facebook, tem 10% da população do Brasil que acreditam que a Terra é plana. Então, a gente está num momento... Depois os malucos somos nós, né, que acreditamos que colocando a mão no corpo a gente vai se ajudar. Ai, 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 né. Ah, já trava 13, ah, já compaixão, né. Mas, enfim, cada um no seu processo. Essa, essa, essa. E aí, eu acho que se a gente aprendesse que o nosso sistema nervoso, ele, para a gente funcionar no nosso melhor, ele precisa estar regulado, né. A gente tem um sistema nervoso. Fora de mim, né, sem pretensão de... Não sou professor disso, mas isso foi algo que eu aprendi e foi fundamental para me entender e para me regular, né. É compreender esse sistema nervoso trifásico, pelo menos, né, como eles estão falando hoje. A gente tem esse cérebro mais primitivo, reptiliano, a parte lá de trás, o tronco cerebral, que é todo responsável, né, pela luta e fuga, né, pela sobrevivência. É aquela coisa que você está dormindo, tem um barulho na rua, você acorda e fala, ô, né. E, e esse, e essa parte, né, ela é muito ativada. O vírus, né, a epidemia, é, se a gente pensar, né, hoje, 124 mil mortes, caíram mil e trezentos aviões no Brasil, né, a gente chorou tanto quando caiu um avião da TAM, né, um avião da CHAP, né, caíram mil e trezentos aviões, né, e as pessoas estão na praia, né, e... Por quê? Por que que a gente está se animalizando? Por que que a gente está se comportando de uma maneira tão primitiva? Porque a gente está travado nesse cérebro primitivo, né, a gente está em loop de luta e fuga. E aí a gente vira bicho, né, bicho vai olhar para a sua sobrevivência imediata, para a sua necessidade imediata, ah, eu estou de saco cheio, vai lá, vai lá para a praia, consequência, né, não existe. E que bacana é ter o Jinxinjitsu e o central principal, né, que você já deve ter ensinado milhares de vezes aqui no seu canal, né, e que está, né, está no YouTube, você põe lá, Erika Ramos, central principal, você vai ver todos os vídeos. E... Que estão lindos, porque quem foi que produziu? Corta o pescoço, mas não conto quem foi. O produtor dos vídeos lindos que estão lá. Sempre juntos. E aí, né, então estamos aqui, né, convidando essa energia que está aqui atrás, né, a fluir, a sair desse looping que vai travando o ombro, vai travando e a gente vai ficando, né, só que poder, né, fazer a volta, né, o supervisor poder conseguir descer, né, sair aqui da trava 4, cruzar, né, e vir aqui para frente, e aí a gente conseguir regular um pouquinho o sistema límbico, que é pertencimento, é família, né, é afeto, comportamento de manada, né, essa coisa de pertencer, né, e só depois que a gente está com o tronco regulado, com o límbico regulado, é que a gente vai ter mais disparo na parte aqui da frente do cérebro, né, no córtex pré-frontal. Então, hoje já se sabe que muito da depressão é falta de disparo no córtex pré-frontal, que esse monte de remédio, né, de inibidor de recaptação de serotonina, eles vão atuar aqui na frente para que tenha mais disparo cerebral no córtex pré-frontal, e aí as pessoas melhoram. E a gente, claro, remédio, se está aí no seu tratamento, siga firme, junte com o seu ginshin jitsu, porque tem muita gente tomando remédio e continua miserável. Eu não sei você, mas eu tenho no meu consultório muita gente, né, tomando kits. O remédio, ele, ele, eu, deixa eu deixar bem claro, não é uma posição minha nem sua, é uma posição do ginshin jitsu, a gente ama medicina tradicional e remédio, e a gente atua, atua em conjunto, né, a gente nunca propõe que os tratamentos sejam abandonados de forma nenhuma, muito pelo contrário, mas o remédio, ele alivia a dor, alivia o desconforto, alivia a tristeza, mas ele não muda o estado de percepção pessoal da pessoa. Então ela vai ficar dependendo daquele remédio o resto da vida, sem atuar, é como se a gente fosse um carro, né, e você e o carro bater, se você leva no mecânico e fala, arruma aí que eu venho buscar depois. No ginshin jitsu não é assim que funciona, você não fala, arruma aí que eu venho buscar depois. Você começa a... Oi? A gente não fala isso para a alma. A gente não fala isso para a alma. Então, quando você junta o ginshin jitsu como um tratamento auxiliar, complementar, conjunto, concomitante com o seu tratamento tradicional, o tratamento tradicional vai te dando o suporte que ele já te dava, e o ginshin jitsu vai te curando da causa que fez aquele efeito aparecer. Mas isso pode não acontecer em uma semana, um mês ou um ano. Porque você não sabe quanto tempo demorou para aquela desarmonia se instalar. Então... Desafiridas. Quantas gerações, né, no mesmo padrão. E... Só que a coisa é tão linda que a gente pode só respirar, né? E nesse agora, a gente está um pouquinho mais inteiro com a gente. Então, né, assina embaixo do que você falou. E trabalho muito, né, no meu consultório eu trabalho assim, junto com, né, junto com o psicólogo. Acho que a melhor combinação é a pessoa está fazendo sua terapia, a pessoa está super regulada com seus remédios, seus bons médicos, e a gente vai e junta, junta a força. E aí, né, a gente consegue diminuir bastante o sofrimento, né, das pessoas que estão tão vazias de si mesmas. Então, o recadinho, né, onde que eu queria chegar com essa coisa do sistema nervoso? Se a gente está vendo as pessoas se animalizando, né, e se comportando de uma maneira que a gente às vezes não reconhece nem o familiar, você fala assim, essa pessoa está tomada, né? Está imútil. Está tomada. O cara está lá em looping, lute e fuga, lute e fuga, lute e fuga, teoria da conspiração, lute e fuga o WhatsApp, né? Então, para. Volta para você. Solta o telefone. Desliga a televisão, desliga a Globo News, desliga a CNN, desliga. O lado que for, a esquerda e a direita, em cima e embaixo, verde, amarelo, preto, branco, vermelho. Solta. Volto para você. A gente precisa estar mais inteiro. Está acontecendo essa polarização toda porque a gente está polarizado. Então, que bom que a gente tem ferramentas de cada um de nós, no invisível, no silêncio, saber que se a gente melhora, se a gente está vibrando, sendo mais inteiro, mais verdadeiro, a gente está contribuindo para a transformação disso tudo que está aí. Porque, para muitos de nós, foi isso que a gente veio fazer nessa vida. E o que a gente vai fazer de prática? Já que a gente já falou tanto da importância da prática, vamos a ela, né? Você aguentou a minha falação até agora. Olha, tem um monte de gente fazendo os comentários aqui, eu sempre falo que, enquanto a gente está conversando, a gente não responde, mas que a gente responde depois, né? A Sandrinha falou que está aqui assistindo, a Sandrinha, a nossa companheira de Travessia do Deserto, né? Acho que foi uma das minhas experiências, isso que você falou de se nutrir, trabalhar, celebrar, descansar, foi exatamente isso que a gente fez naqueles dias, né, Ale? A gente tomava belíssimos cafés da manhã, a gente estudava para caramba, porque aquele básico com a Filomena e depois o básico com o Cato foram para valer, né? Mas foi trabalho. Foi trabalho, foi muito trabalho. E entre uma coisa e outra, teve montanha, teve lago, teve deserto, muitos e muitos e muitos e muitos quilômetros de deserto e represas e montanhas de pedra, teve muita celebração junto com aquilo. Então, eu guardo aquele nosso mês lá nos Estados Unidos de estudo e descanso e celebração e nutrição, eu guardo num dos lugares mais queridos do meu coração, naquela nossa viagem, porque teve de tudo um pouco ali, né? E muito amor, muito amor. E muito amor. Amigos para ti. E a Sandrinha, que estava com a gente, né? Eu, você, e o Helder, dirigindo, acabou de escrever aqui para a gente. Perigo. Então, é isso aí. Falamos, 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 vamos praticar, né? Vamos praticar. O que eu queria trazer um pouquinho é uma prática meio diferente, que eu acho que a gente, é legal a gente falar da nossa verdade, né? Você me convidou para escutar o que está no meu coração, né? E com essa minha sensibilidade, né? Um pouco, um pouco maiorzinha, eu tenho umas rotinas, né? E eu queria compartilhar umas coisas que eu descobri que talvez possam ser úteis para quem está assistindo, né? Que maravilha. Então, eu, eu me coloquei numa camisa aqui, numa calça que estejam mais organizadinhas, vocês me acompanham aqui, né? Então, vamos lá. A gente pode pegar a nossa perna esquerda, né? Vamos pegar a nossa mãozinha, mãozinha esquerda abençoada, vamos vir aqui para a trava 1, e vamos com a nossa mãozinha direita para a trava 5. Está dando para ver, Érica? A trava 5, não. A 1, sim. A 5, o seu pé está fora da... Espera aí, espera que eu vou te aumentar. Espera um pouquinho, vamos ver se eu consigo. Ixi! Não. Espera. Pronto. Beleza. Legal. Então, a gente está aqui, né? Pegando a perna esquerda, trava 1 com trava 5. Vamos ficar aqui um pouquinho. E, de novo, na consciência, né? Como eu falei antes, a gente pode praticar de muitas maneiras. A gente pode praticar por a mão vendo TV, e a gente pode praticar indo para dentro. E sabendo que a gente está tocando aqui a 1, o princípio do movimento, uma trava descendente, tocando a 5, também uma trava descendente. do lado esquerdo, que é descendente, convidando a energia, então, a descer da cabeça. A gente fala, fala, pensa, pensa. Então, vamos abrir um ralo e esvaziar um pouquinho aqui. A 1 com a 5. a um movimento, a 5, ajudando a gente a apagar o passado, a apagar o medo. Conscientemente, a gente pode ir se sintonizando com esses princípios. As travas de segurança da energia são inteligências. E a gente pode convidar essa inteligência e se abrir, humildemente, se abrir para a inteligência divina da 1 e da 5, trazer para nós movimento sem medo. Movimento com esse passado zerado que traz a gente para o agora. E a gente pode mudar a mão direita agora lá para a trava 6 esquerda. no arco do pé, equilíbrio, o movimento equilibrado. O travacês é o governador da respiração, a inteligência, que ajuda a gente a compreender. Em inglês, eles falam, understanding. É a parte que... É sobre o que a gente se apoia. o movimento dessa presença. Desse equilíbrio que os 6 nos convidam. E você pode explorar a sua trava 6, sabe? Você pode... Deixa eu ver aqui. Você pode ver... Tem onde... Eu vou conversando com o meu corpo. Onde que está tenso? o meu corpo. O shinshitsu não é massagem, não é pressão, mas você pode... Você está se conhecendo, procurando uns instantes para... Como eu estou? Como está sendo esse agora? Só de eu levar a minha atenção aqui, parece que um bloquinho foi embora. Parece que a carne ficou mais molinha, o tecido ficou mais solto. e a gente se conscientiza dessa respiração, dessa energia que desce, para esvaziar, para esvaziar essa cabeça. E a gente vai pegar o dedão do pé, trava 7, pode pegar o dedão, às vezes eu pego todos os dedos, o dedinho no dedão e o polegar da mão no dedinho do pé, ou se você não alcança, aqui, só no dedão, como que é mais confortável para você. e observa o que acontece se de repente os seus ombros não estão um pouquinho mais soltos. Às vezes a gente tem uma sensação de espaço e a gente deixa essa energia descer, esvaziar, Deus inspirando em nós, através de nós. A luz que desce do céu, da fonte, como você a chama? Criador, Deus, Alá, inteligência suprema, o Deus do seu coração. Você pode ficar nisso o tempo que você quiser. É tão simples, mas nesse nosso exercício hoje eu já senti a pulsação, talvez você sinta aí um movimento, uma abertura. Para mim, as minhas vísceras dão muitos sinais, não sei vocês aí na sua casa, mas quando elas começam a dizer ou, 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 o sistema nervoso está descarregando. e aí agora a gente vai fazer o primeiro passo, uma auto-aplicação adequada do diafragma, que a gente estuda lá no seminário básico, e quem não fez ainda, fica o convite, é um curso que vai mudar a sua vida, né? A gente vai pegar com a mão direita a trava 14 esquerda e com a mão esquerda o nosso 19 direito. E a gente estuda que isso é uma abertura, um coringa de abertura da linha da cintura. E aqui a gente está abrindo a mente, né? 14 inteligência de sustentação da vida no corpo, 19 autoridade, né? poder, autoridade, autonomia sobre si próprio, a luz do sol. 14 fica na região do plexo solar. Eu posso estar com a minha mão aqui vendo TV, mas eu também posso estar aqui e parar. Parar, respirar e sintonizar com a inteligência da sustentação de toda a vida. e da luz do sol que nutre e que nos acalma para estar aqui. A gente poderia falar milhares de coisas desse fluxo, mas aqui a gente está ajudando a energia da face, dos fluxos da face a descer. de certa maneira os pensamentos, a mente, o ar do estômago se acalma, o medo, a tensão muscular, a dor nas costas da bexiga, desarmonizada, tudo isso derrete. e às vezes uma sensação de confusão, de irritação, de pavio curto, uma mistura de cansaço com irritação, que isso pode descer. O diafragma também ajuda a circulação da vesícula, a função vesícula. Todos esses três fluxos descem da face mais facilmente quando a gente abre esse primeiro passo, tão simples. E o diafragma é o princípio do Pai Celestial. eu também posso, se eu estiver precisando de proteção, me sintonizar com essa luz maior, abrir a porta do meu coração para essa proteção chegar e eu poder me acalmar e a energia poder descer da cabeça em direção aos pés. Expirando. Observe o que acontece quando você vai se sintonizando com essas inteligências. Sua respiração, seus pensamentos. Seus pensamentos. Nada é mais importante agora do que você estar aí com você se acolhendo e se dando essa energia de auto-paternagem de se proteger. Se proteger. Se proteger. Que não é se fechar, mas é se sintonizar com a luz. E, de novo, você pode ficar aqui o tempo que você quiser. mas hoje a gente vai agora com a nossa mão esquerda na trava 12 esquerda. No meio do pescoço na lateral da cervical 4. E a gente vem com a mão direita aqui na trava 20 direita. eu gosto de pegar minha 20 aqui na raiz na linha do cabelo e explorar toda a área. Eu posso tocar ver a temperatura se está quente se está duro se está tenso e aí a gente acha aquele lugar que a mão encaixa e fica ali. Esse primeiro passo esse passo âncora do fluxo 20, 21, 22 tem muita relação tanto com a função bexiga quanto a função vesícula quanto o supervisor. É um grande coringa. E quando eu sinto que eu estou perdendo o centro no meio de tanto ruído eu venho para cá. a trava 12 abre a minha mente e eu entrego conscientemente sabendo de quão limitada a minha mente humana é e me abro para que a luz da mente superior ilumine a minha mente. Eu me entrego abro a chave meu coração autoriza a luz a entrar na minha mente e a trava 20 me ajuda a lembrar lembrar quem eu sou lembrar a minha verdade lembrar que eu estou aqui e é uma respiração de cada vez um dia de cada vez um agora eterno de cada vez e você pode ficar aqui você pode descer comigo agora para a trava 21 a mão direita desce para a trava 21 direita na base do osso malar direito e a gente fica aqui um pouco nessa consciência de abrir as portas da mente da mente humana para a luz da mente superior uma entrega de humildade que as coisas não são como eu quero as coisas são como elas são e que eu tenha humildade de ser o meu melhor com aquilo que se apresenta essa humildade a gente reconecta com a segurança a gente pode ser responsável por cada um de nós por se cuidar melhor para se permitir esvaziar eu ficaria aqui 20 minutos mas nesse nosso encontro a gente desce desce sua mão direita para a trava 22 direita para que essa luz nos ajude a sermos flexíveis adaptáveis resilientes seja lá o que vier a luz é em mim tão simples tão dinâmico e observa e observa como está a sua presença no corpo observa o que aconteceu o ritmo dos pensamentos e aí a gente vai fazer o rapidinho do supervisor nossa mão direita vem aqui para a trava 11 esquerda e nossa mãozinha esquerda vai vir aqui para a dobra do bumbum com a coxa eu gosto de pegar essa 25 um pouquinho mais lateral como se meu polegar ficasse aqui na linha da costura da calça ajudando o padrão de circulação da bexiga e da vesícula descer e de certa maneira quando a gente vem para o nível de consciência do supervisor a gente está falando da planta né Erika estamos falando da planta perfeita e esse ajuste que a gente fez essa abertura da energia descer da mente esvaziar quando a gente vem para o supervisor com 11 com 25 é como se eu apertasse o botão salvar na minha matriz energética é como se esse ajuste fosse levado do corpo para a luz da terra ao nada da primeira à nona através da sexta o supervisor esquerdo ajuda a construir meu corpo e a cada dia bilhões se não trilhões de células novas nascem e elas podem nascer com essa nova consciência essa nova vibração meu corpo pode ser construído com mais harmonia e aí para colocar a cereja no bolo você pode fazer a mesma coisa para o outro lado 11 com 25 mão esquerda na 11 direita mão direita na 25 direita supervisor elemento ar do ar rege a mente como se uma brisa batesse varresse tantos pensamentos para que a gente possa ter um pouquinho mais de presença um pouquinho mais de silêncio um pouquinho mais de espaço para o amor e aí a gente pode juntar as mãos na consciência do central principal dessa luz que desce pela frente sobe pelas costas na expiração e na inspiração e você aí ligado com a sua antena na luz com L maiúsculo onde quer que você esteja seja quando você assistir isso hoje agora ao vivo ou no outro momento que a luz lhe abençoe que traga uma vida de amor e isso a gente constrói um pouquinho a cada dia Erika muito obrigado por essa oportunidade obrigado a todo mundo que está aí assistindo e espero que tenha sido útil eu digo que essa é a minha prática de reivindicar estou saindo do trilho a mente está surtando é assim que eu me cuido querido muito obrigado por você compartilhar isso com a gente com a sua típica generosidade algumas pessoas que vão assistir essa live daqui a alguns dias podem não te conhecer mas a maior parte de nós que faz parte dessa família porque eu acho que a gente é mais do que uma comunidade um grupo eu acho que é uma família do Jinjinjutsu os membros dessa família sabem qual é o seu papel nessa família eles sabem o quanto essa família eu não vou usar a palavra deve porque essa palavra não se encaixa no nosso princípio filosófico mas os membros da comunidade do Jinjinjutsu da família Jinjinjutsu sabem quanto de você você expirou para construir isso que a gente tem agora da forma como a gente tem como essa família foi nutrida foi alimentada foi mimada mimadíssima por você então eu aqui em nome eu tenho certeza que eu estou falando em nome de todo mundo que conhece o seu papel a sua relevância tudo que você fez pelo Jinjinjutsu não só aqui no Brasil mas no mundo porque a sua importância atingiu um nível mundial da ação do Jinjinjutsu então eu vou aproveitar essa oportunidade para em nome dessa família te agradecer publicamente você tenha certeza que cada um de nós tem uma imensa gratidão a você por isso gente eu que agradeço minha vida seja seja cada dia são são o que já 12 anos todo dia praticando né Erika e aí a gente colhe tá tem paciência às vezes às vezes a gente está plantando alface ela vem rápido mas às vezes você está plantando uma jabuticabeira ela precisa de tempo deixa a tua natureza rega todo dia E uma coisa que eu costumo dizer para as pessoas é que se você se você caminha num caminho reto o final desse caminho é previsível então se você está num caminho de desarmonia você sabe como essa história vai acabar e às vezes parece muito esforço muito difícil muita muito gasto de energia muito empenho você fazer uma volta completa virar as costas e ir para um caminho totalmente diferente mas se você desvia um tiquinho se você muda um hábito se você muda um hábito alimentar se você muda um hábito dorme meia hora a mais ou 15 minutos a mais ou pratica 20 minutos ou meia hora ou 40 minutos e quem pratica vai se sentir sempre cada vez melhor e vai ter não vai ser aquele momento de ai meu Deus eu tenho que fazer o giju que bom chegou a minha hora de fazer meu jiu-jitsu mas a Deus e ai isso que você coloca esses minutos que você coloca em um mês um ano 10 anos 20 anos vão te levar para um desfecho completamente diferente e só se você apostar nisso confiar nisso fizer uma experiência disciplinada metódica comprometida com isso por algumas semanas não estou falando ah faça 5 anos depois me conte faça algumas semanas com algumas semanas de comprometimento você já vai perceber com certeza e daí é só seguir e depois você segue porque o que vem depois com os anos é cada vez melhor o corpo é talvez a parte mais visível mas a presença é a presença vem e o corpo pode até envelhecer e dar sinais desse desgaste mas uma coisa é ter uma uma alma feliz jovem exuberante para sempre não importa o que a aparência física te diga se lá dentro do seu coração você consegue rir como uma criança ser feliz como uma criança e aquela hora que a gente você estava falando da idade que eu falei que perto de mim você é um menino pura brincadeira porque hoje eu te conheci lá em 2008 e eu te conheço agora eu sou testemunha desse homem no qual você se transformou é um homem jovem sem dúvida nenhuma mas de que de que estrutura psíquica espiritual você tem e eu sei que você tem muitos outros recursos além do genshinjutsu mas se tem alguém que é uma prova viva de que essa brincadeira funciona eu assisto querido muito obrigada muito obrigada a todos obrigado todo mundo do carinho e se ficou aí daqui a pouco está postado lá e você já responde tá Lê tem bastante coisa para você aqui você responder muito obrigado pelo convite pela oportunidade e um dia de cada vez gente você merece permissão permissão tá obrigada Erika gente muito obrigada eu também amo você querido obrigada a todos que estiveram aqui com a gente mais esse encontro vocês sabem que agora a partir de setembro os nossos encontros estão acontecendo as quintas e aos domingos não mais as terças-feiras no domingo eu estou aqui com vocês na quinta que vem vai vir uma uma instrutora espanhola chamada Tios Arias para ser a nossa convidada aqui ela é uma pessoa muito legal já veio para o Brasil deu um curso muito legal lá no sul então eu convido vocês a estarem aqui comigo no domingo e a me ajudarem a receber e serem meus co-anfitriões para Tios na quinta-feira tá bom? tem muita novidade vindo aí domingo eu conto para vocês que hoje a gente já está no tempo mas no domingo eu conto tudo tá bom? Obrigada Lê Obrigado Obrigada querida Bençãos Bençãos Obrigado